Volta, o presidente do CREA Santa Catarina visitou a sede da NDTV nesta manhã Ele conversou com o presidente executivo do Grupo ND, Marcelo Correia Petrelli Vamos ver como foi? A visita nesta manhã ao presidente do Grupo ND foi para tratar de assuntos e projetos ligados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Carlos Alberto Quita Xavier foi eleito para comandar o CREA catarinense até dezembro de 2023, uma das missões na sua gestão é deixar o Conselho cada vez mais tecnológico Nós estamos investindo em inovação, o gov.br é uma das ferramentas que nós trouxemos para estar facilitando o acesso dos profissionais de Santa Catarina Nós estamos investindo nessa tecnologia para que o profissional sinta-se mais representado aqui dentro do nosso estado, acabar com a burocracia, facilitar a vida Trazer assinatura digital, acesso à inovação, isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos profissionais Neste momento, Quita está afastado do cargo até o mês de outubro Nesse período, ele tem se dedicado a projetos ligados à política brasileira Nós aqui em Santa Catarina estamos desenvolvendo diversas ações principalmente na área de educação nós queremos valorizar principalmente a infraestrutura, o agrodengócio onde aqui em Santa Catarina é pujante, mas necessita de uma rodovia adequada O CREA de Santa Catarina atua fortemente nos serviços de fiscalização do exercício ilegal das profissões da área tecnológica, realizando além das visitas de rotina, ações de impacto e avançadas em regiões específicas É o profissional do conselho que garante a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a sociedade América do Bairro